Esse produto é bom? A gente precisa deixar o ente depois O produto nesse produto é bom tem que ser... A fé na casa Tá bom, cara! Muito obrigado! Obrigado, bom trabalho! A gente te chama aqui no mesmo caso A caminheta fez uma caminheta, uma das mais baixinhas Diz que ele já sai mais... É... Mas olha aqui Liagem mais, né? Ele Tá Olha que funciona ali Vamos É... Tem uma graxa que vem ficando acumulada, né? Olha ali É, na verdade essa graxa ele não é de dois dias, né? É, já é um bom... O cara não se aperta muito e vai acumulando, vai acumulando Sim... É diesel, é graxa... É... É graxa de homocinética... É... É graxa de homocinética... O óleo... 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 Óleo de motor... Óleo de motor a diesel... Óleo de motor a diesel... É só grafite, né? Pá! Aquele ali... Não perdeu... Não perdeu... Não perdeu... Que bom... A gente achou a solução... É... Aplica mais um pouco... É... É que ele não vai servir porque a... Com toda... Não, não... Mas aplica igual... Tá, né? Deixa a gira em mim... Óleo de motor a diesel... Óleo de motor a diesel... Óleo de motor a diesel... É... É... Essa parte que tá bem... Mais... Mais... É... Essa parte que tá bem... Esse aí é o... Com a mistura dos dois, né? Mais forte, né? É... Passa aí com dois... Passa aí com dois... Passa aí com dois... Passa aí com dois... Essa mistura aí é mais... Aí... Hihihi... Não é vontade... É... O que vai direto... Tá, né? O negócio... É... É... Vai virando a toalha com a passagem... Aí, Rod! Deixa... Deixa o filme pegando lá... Mais pariu... É... Que o carro não tem sensor lá? Não tem sensor lá... Não tem... power... Não precisa deixar ela aberta, não? Pega a chave aqui. Não.